Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fifaria Gamers, meu nome é Danilo E hoje galera a gente tá em live com o pessoal aí, vários fechamentos na live, o pessoal é brabo demais E a gente vai mostrar o DME na conta secundária, e esse DME aqui é o último de países híbridos Então vem com a gente, confere o vídeo aí que vem mitada, velho Então vou mostrar pra vocês aqui agora um por um, pra ficar muito fácil Ó, último elenco do países híbridos e vamos começar agora, beleza galera? Então vem comigo Primeiro jogador, o elenco é esse aí galera Primeiro jogador, extra coxa galera Bem devagarzinho para o pessoal poder pegar o elenco aí na moral, com o nome e com tudo direitinho, beleza? Segundo jogador, lateral direito, Calabria David Calabria, beleza galera? Segundo jogador aí Ninculu galera, é um dos zagueiros Lembrando galera, que esse vídeo a gente tá em live Tem muita gente boa aqui na live, só fechamento Salve a todos, Jefferson Silva, muito obrigado pelo like E galera, vamos compartilhando a live aí, tamo com 36 pessoas agora E vamos chegando a 100 pessoas hoje Vamos bater esse recorde que foi de 105 pessoas na live aí, beleza? Gilfone Silva Agora vamos de Acerbe, valeu Gilfone Natan Augusto, valeu Natan Muito obrigado a todos pelo like, quem seguir a gente aí, muito obrigado Acerbe é outro zagueiro galera Mais um zagueiro aqui hein Pastos Pastos é o zagueiro, mito O que vamos hein galera? Um por um devagarzinho para o pessoal poder pegar o elenco na moral hein Goulan Lateral esquerdo Goulan do Napoli Paolzi Goulan Tamo aí galera, um por um hein Devagarzinho o pessoal poder pegar o elenco hein Baraka É o MC Beleza? Tamo que vamo hein, um por um hein Agora vamos de Biglia Lucas Biglia do Milan Tamo junto galera Tamo junto, vocês são bravos demais gente Sussu hein galera Sussu Sumiram Piatec Beleza? Mais um zinho, Piatec hein galera Aqui agora Salano Glue Salano Glue é o cara, beleza galera? Esse elenco aí É o último de Países híbridos galera Gasta Mais ou menos 10, 12k aí Mais ou menos Deixa eu ver quanto eu gastei aqui galera Vamos falar pra vocês certinho agora A gente gastou 12k pra fazer ele E a gente vai abrir um pack de 50k Será que já vem mitada por aí? Vamos lá agora abrir esse pack galera Esses aqui pessoal Esse aqui eu já tinha aqui Eu vou descartar eles E vou enviar o elenco lá agora Beleza? Vamos ver O cara nem vê o que veio Porque esse aqui não vale nada mesmo Vamos lá hein Pack de 50k pessoal Vou enviar o primeiro elenco E o pessoal pegar tranquilo aí o elenco galera O pessoal tá na live aí ó Esse foi o elenco que a gente vai enviar agora A gente mostrou jogador pro jogador Então vamos lá hein Pack de 50k Será que vem mitada por aí? O pack de 50k galera? Será que vem mitada por aí? Tá aquela bugadinha velho Pra mitar o primeiro pack aí Pra gente poder começar já com o pé direito Live do milhão galera Dá um embapêzinho pra gente Dá um neymazinho Abençoa o Iê E abençoa com o arco A gente só tira arco na conta dos outros Vamos ver hein Xão da massa vai comer solto galera Dá aquela bugadinha 3 Van Dyke 3 Van Dyke Isso aí Agora galera Xão da massa neles né 12 jogadores Oro e 12 raro pessoal Se é que já vem ao caute aqui primeira? Das quanta antiga velho Costuma ser meio bugada hein Vamos lá hein Ó Xão da massa hein Na hora que sair mais um brilhozinho ali agora hein Ó Foi hein ó Xão da massa hein Vamos que vamos hein Dá um all-caute Dá Ai não é all-caute galera Mas é bandeira hein Alemanha MC Gundogan galera Gundogan 8-4 Já deu umas moedinhas hein Tá bom Muito ruim não galera Gundogan hein De ter sido melhor Mas Gundogan já tá bem bom Vai dar pra gente fazer umas moedinhas Não sei o que né Galera Vamos pro próximo pack Beleza Próximo DME vai ser o terceiro de países híbridos Vem comigo Vamos pro segundo DME agora aqui galera Esse vai ser o segundo que a gente vai lançar Que a gente vai enviar hein É o terceiro DME de países híbridos Beleza Vou mostrar pra vocês aqui ó Primeiro jogador Fusleira Que é o goleiro Vamos devagarzinho Pro pessoal da live acompanhar Pra vocês ficarem fácil Pra vocês no Youtube Nome por nome Segundo jogador Kokhan Gonul galera É só botar como Gonul Que já acha Zagueiro Marcão Outro zagueiro Luindama galera Luindama Esse elenco aí galera São tudo elenco que eu faço Desde o começo do FIFA Então eles são Mais baratos Que o pessoal não fica fazendo Três em cima deles Novak Filip Novak Lateral esquerdo O terceiro hein Jankton galera MC Jankton Valeu João Vitor Por compartilhar brother Tamo junto Volante Que no caso Entra como MC O Tonale Valdívia Ex-Palmeiras Esse aqui é o Cara que deve ter uns 300 anos de idade Fuenza Fuenza Lida A gente vai usar Fuenza Lida Alfredo Donnarumma Atacante italiano Falam Bericha Esse é o nosso elenco Esse é o nosso elenco Tamo junto galera Mais um elenco Mais um elenco Para vocês aí no youtube E vamos Para o terceiro Beleza Esse elenco Que a gente está enviando Vem comigo E vamos Mitar nesse pack Valeu Vamos abrir o pacote Agora galera Vamos ver se vem Mitade Vamos ver se vem Mitada Valeu Caio Muito obrigado Pelos parabéns Rafael Basto Fala Danilo Beleza Seja bem vindo Rafael Vamos abrir o pacote Aqui agora galera A gente está em live O pessoal está Chegando aí Com tudo aí Compartilhando Deixando aquele like Muito obrigado A todos que estão compartilhando Vocês são mitos Vocês são mitos Quem dropar estrela Manda pra gente aí Vai direto pro youtube Com o nome galera Vai aparecer a estrelinha Com o nome no youtube Xão da massa A gente vai abrir agora E vai vir mitada Vem mitada Neles Será que a gente imita Aí ele podia me dar Um presentinho De aniversário Hoje Valeu Breno Muito obrigado Brother Tamo junto Será que vem Agora Xão da massa Anderson É porque tem que falar Xão da massa Se falar Xão da massa Deldson Oliveira Seguiu Muito obrigado Deldson A gente vai atualizar A meta de seguidores Muito obrigado Vamos lá Breno Souza Seguiu E vem ao caute Não vem ao caute Vem aquele bolão Ali já era Não valeu nada Luke Shaw Luke Shaw Aí é doido Mas tá tranquilo Ellen Silva De Lima Seguiu Muito obrigado Vocês estão seguindo A página aí Sejam muito bem vindos Galera Esse aí Foi o segundo Pé que a gente abriu Que é o terceiro De países híbridos Então Bora pro próximo DME Beleza Bom galera Esse é o terceiro Elenco Que a gente vai mandar O segundo De países híbridos Eu vou mostrar A vocês aqui Que é o segundo Seis dos melhores Beleza Eu vou mostrar Um por um Pra vocês Nosso goleiro Frey Lateral direito A capo Zagueiro Dreamor Tá tudo muito baratinho Vocês estão vendo Por quanto eu tô comprando Em cima ali Tem uns que estão Até mais caros Esse aqui que saiu caro Mas costuma tá barato Park Rush Galera Lembrando que a gente Tá em live O pessoal tá aqui Mandando mensagem Fala aí Danilo Anderson Batista Beleza Anderson Tamo junto Lucas Quais são as caras Especiales Que estão saindo Os packs Vai sair os futuros Stars Futuros Stars A partir de amanhã Ou depois Lucas Lateral esquerdo Emanuel Garcia ME Aguirre Botando um por um Galera Pra ficar mais fácil Pra vocês aí No Youtube Pra vocês no Facebook E vamos que vamos Nosso Os dois MC Que a gente usa aí Com um entra como volante O Herblon O outro é Maurício Brasileiro Beleza Agora Isa Carcelen Galera Ângel No ataque E mata Jaime mata Beleza galera Esse elenco aí Vocês podem ver Antes de enviar A gente tá fazendo Bem devagar Pra poder botar um vídeo Com qualidade Pra vocês aqui no Youtube E pra vocês aqui no Facebook Então Devagarzinho a gente vai fazer Pra vocês poderem pegar os elencos Na boa Beleza galera Quem não segue a nossa página Tá aí no Youtube Vem pro Facebook FB.gg Barra Fifaria Games Galera Tamo rumo a mil seguidores E o pessoal tá comparecendo aí Tamo com 40 pessoas na live agora E a gente já chegou a bater 104 Beleza E vamos que vamos Agora vai ser assim Fevereiro Live depois das duas horas E o João Vitor tá compartilhando Muito obrigado João Vitor Live depois das duas horas E vamos de DME Rank na Divisional Rivals E de WL Beleza Vamos que vamos Vocês são brabos demais Gente Vamos enviar o terceiro elenco aqui Beleza E vamos abrir um pack Foga pro pack galera Esse pack aqui é bem fuleiro Bem fuleiro Bem fuleiro Mas A gente pode dar uma sorte Quem é cagado pra tirar Coisa boa em pack ruim É o Lucas que tá aí na live Faiz que é cagado Vamos que vamos Enxizão da massa Pack de ouro de jogadores Só tem um raro Pessoal Dá um all count Dá Opa Ah não é all count Mas é informe Não é all count Mas é informe Pelo menos 10k Já salvou galera Gregoritsk Não É Gregoritsk Aí já salvou galera Pack ruim E deu 10k Pelo menos já ajudou Já ajudou a galera Vamos lá Aí galera É o único raro E vem um informe Beleza Então Foga pro último DME E a gente terminando ele A gente ganha um mega pacote Lembrando que o lucro Vem no mega pacote Então Foga pro próximo Foga pro último DME Do país exígnito Pessoal No caso É o primeiro aqui Eu sempre começo De baixo pra cima Que são os melhores packs E aqui A gente terminando esse aqui A gente vai Ganhar o mega pacote E pode vir mitada Nesse mega pacote Vamos mostrar um por um Pra vocês Beleza Então Vem comigo E vamos que vamos Goleiro Foster Zagueiro Galera Coad Outro zagueiro Craig Dawson Cahill BR Cahill Lucas Ainda não Lucas Não tínhamos nada de bom Faço Faço o último BR sim Eu tô usando Tô guardando o jogador Aqui pra fazer ele Matar a lealdade Galera Esses MC aqui Tô escolhendo a bandeira Do Brasil Igual eu escolho sempre lá Automaticamente Já vai ter dois brasileiros lá Pode ser dois aqui Não tem problema não Aí Rafinha Douglas Augusto Não sei falar o nome Desse chinês aí não Galera Vocês só olhem aí Mais ou menos E Compram lá Rodrigo Boasat Seguiu Muito obrigado Rodrigão Seja bem vindo Song Weng Eu não sei falar esse nome Não maluco Vocês vão vendo aí Mais ou menos E vão comprando Galera Mariano Arine Donnarumma Galera Ofredo Donnarumma Petagna Beleza galera Aí ó Dé Salve meu mano Salve Dé Seja bem vindo Brother Tamo junto Aí galera Esse é o elenco aí Se você não segue a gente ainda no Facebook Já vem pro Facebook Aqui no Youtube É 10, 12 No máximo uns 15 minutos lá de vídeo No Facebook a gente tá 3, 4 horas Então Corre pro Facebook E vamos que vamos FB.gg Barra Fifaria Games Beleza galera Esse elenco tá aí pra galera E vamos que vamos Valeu Dé Muito obrigado pelos parabéns galera Muito obrigado mesmo Tamo junto Carmelo Denise Fábio Rosa seguiu Muito obrigado Fábio Tamo junto Vamos enviar o último elenco E vamos pegar o mega pacote Bora abrir Bora mitar Galera Vamos lá Carmelo Denise Esbirro Tiago Souza Curtiu Tiago Souza Seguiu Muito obrigado Tiagão Vamos que vamos Galera Vamos chegar a 700 Vamos bater essa meta aí Nessa live Galera Vamos que vamos Vamos abrir esse mega pacote agora E vem mitada Vem mitada aí Galera Já vamos deixando aquele like Pra nos ajudar Aí pessoal Fizemos todos os DMS A gente começou com 28k Tamo com 18 E agora vem pacote bom aí A gente tem um mega pacote raro Pra abrir Aí pessoal Olha o mega pacote raro aqui O último pacote lá Pra vir mitada Beleza Então vamos que vamos Vamos dar aquela bugadinha aqui Entrar e sair galera Pra gente poder dar a bugada E a meta tá quase batida galera A meta tá quase batida Aí vamos que vamos Xão da massa no Van Dijk Xão da massa no Van Dijk Vamos abrir o pack pior primeiro né galera Pior primeiro pra deixar suspense pro último Vamos lá hein Xão da massa neles Pacote ali é de jogadores Um raro Tem vezes que nem brilhar Nem vem Nem vem jogador raro Mas vamos ver Foi Opa vai vir raro hein Ah já não é nada galera Mas mesmo assim já ajuda Vou nem deixar passar não Bom galera Esse aí Foi o nosso pacote Fazer o que? Vamos mandar tudo pra lista de transferências Daqui a pouco a gente vende Vamos abrir o outro pack Beleza? A gente tá gravando pro YouTube A gente tá em live Lembrando que a gente Esse vídeo tá todo sendo gravado em live hein pessoal Vem pro Facebook Vem pro Facebook hein galera Isso aí Já compartilha 39 pessoas de novo E vamos que vamos Xão da massa nele Mega pacote raro que vai vir hein galera Agora é mega pacote hein Dá o primeiro ao caute da conta pra gente Dá papai Dá um ao caute pro papai Vamos lá hein Vamos deixar dar aquela bugadinha Enquanto isso já compartilha Deixa aquele like Se inscreve aí no nosso canal mesmo Tamo junto Vamos lá hein Vamos vamos hein Xão da massa hein galera Ó Foi hein Xão da massa Dá um ao caute Dá? Dá um ao caute pro papai Dá? Ah não é nada velho Pô esse Esse Essa aí Tá de sacanagem velho Pega pacote Olha só que sacanagem André Almeida velho Pô e aí É meu aniversário E aí Não é possível velho Ah é Vou usar o Thiago Mendes lá também galera Todos os brasileiros Que a gente vai tirando A gente vai aguardando Bom galera Esse aí foi o país exibido Que a gente fez Todos os elencos E os mega chuvas pacotes pra vocês Então Se você não se inscreve Não é inscrito no nosso canal Ainda se inscreve Deixa aquele like Compartilha com os amigos E vem que vem Vem pro Facebook também Na nossa página FB.GG Barra Facebook Opa Desculpa galera FB.GG Barra Fifarias Games Beleza galera Tamo junto E Bora Bora que vem mitada aí Tamo trazendo esse vídeo E no próximo Vem ligas híbridas E ligas e países híbridas Então Muito obrigado E fui galera